Publicação, 8 de fevereiro de 2019, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, comentários, 0 Cinchelopes Editora não é só na Caatinga onde o sertão encontra o mar. Na cozinha da renomada chef Soninha Benevides, há tempos se caminha por essas veredas. Agora, ainda mais evidente em sabores e texturas trazidos da região para o novo cardápio do Marechal. Oito dos novos pratos dessa fase regional moderna do restaurante foram apresentados na noite de quarta-feira, 6, para público de gastronomia, chefes e jornalistas, Soninha Benevides e equipe. Levaram a cabo a proposta de valorizar os ingredientes da terra com uma apresentação atípica e curiosa, utilizando técnicas da cozinha contemporânea e autoral, afetiva e criativa. Filé de sol com fava e chip de macaxeira, uma cidade se mostra também através do prato, disse a chef ao apresentar a proposta do cardápio aos convidados. É isso que a gente vem desenhando desde a inauguração de Marechal, há dois anos. Nossa equipe busca essa qualidade com muita curiosidade. Ingredientes simples e alguns quase desaparecidos das mesas potiguares ganharam combinações inusitadas. Começando pelas entradas individuais, verdadeiros realçadores de sabor, como almão de gamar e sertão, coxinha de caranguejo, pastel de porco e gaspacho de gerimum, com laranja tangerina e camarões, Soninha Benevides apresenta menu ao lado de sua equipe na sequência, três pratos. Principais resumiram um pouco da riqueza alimentar que temos aqui por perto, o risoto sertanejo, por exemplo, simboliza o encontro de ambientes juntando arroz da terra, queijos e frutos do mar, com camarão empanado, patola, lula, lambretas e mini cubinhos de tapioca. O nhoque de caju, cuja massa é preparada com caju ameixa e castanha serve um robusto camarão banhado em um molho bico picante. E o filé de sol é servido deitado em um único grande chips de macaxeira e favas. A sobremesa é, além de uma obra de arte, uma oda ao semiárido. O globo de umbu utiliza o fruto do umbuseiro, que a propósito anda muito em alta tanto nas cozinhas como em coqueteleiras, servido dentro de uma esfera verde reluzente e gelada. Em seu interior está a mousse de umbu cozido, acompanhada de uma pequena escultura de umbuseiro de chocolate e mini globinhos de mel de jandaíra. Outra sobremesa que encanta olhos e o paladar é, olha para o céu meu amor, servida dentro de um balão junino que se abre com três doces. Clássicos, o bolo de noiva, o quindim e o manjar de coco, os drinks da casa seguem a mesma tendência de valorizar alimentos nativos. São receitas exclusivas, assinadas pelo mixologista Marcos Marinho. Risoto sertanejo, unissabores do mar e sertão, outra novidade, chega ao horário de almoço, quando o marechal e o recruta, restaurante no primeiro andar do edifício Hermes, vão combinar os cardápios. Ambos vão servir três pratos executivos orientais e três regionais, fazendo a conexão à Ásia e Nordeste. Tem, guaioba com fava verde e arroz de coco, arroz de miúdos com estinco de cordeiro, ou subuco de cordeiro com cuscuz de milho. E ainda o peixe frito ao molho de manga e carne chinesa, bifa cavalo com farofa de feijão verde, arroz de festa com rago de galinha. Já a nova categoria lanches servirá para um horário intermediário ou fim de tarde, com hot bod de linguiça de cordeiro e o hambúrguer angus. Sócio tanto do marechal como do recruta, empresário Rodrigo Lima lembrou que investir em ingredientes nativos regionais tem mais vantagens. Além da alta qualidade, é ambientalmente e culturalmente importante. Também presente ao jantar, a chef Adriana Lucena resumiu, é como colocar o sertão diante do trono, disse. A arte em forma de sobremesa, globo de umbo marechal. A vermes da Fonseca, 880, Tirol, aberto de terça a sábado, TEL, 30251136, continuar lendo.